Olá, estamos de volta então com a cobertura especial da UFSM presente aqui na feira da Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, principalmente com os projetos relacionados à agricultura de precisão. Nós vamos conversar agora com o professor Antônio Luiz Sante, ele é professor da UFSM Campus de Frederico Westphalen e lá ele coordena um laboratório de agricultura de precisão sul. E nós vamos conversar então com ele sobre este projeto. Professor, como é que surgiu essa ideia, essa necessidade então de criar esse laboratório em Frederico Westphalen? Bom, o laboratório de agricultura de precisão do sul, o LAPSUL, foi criado em 2010. Eu acabei entrando como professor na Universidade Federal de Santa Maria em 2009 e obviamente que eu já tinha uma caminhada, uma trajetória dentro da agricultura de precisão, iniciada em 2003 como aluno de doutorado na universidade, que culminou com a primeira tese de doutorado dentro do Rio Grande do Sul, que sobrou outro tema. E indo para Frederico, a gente sentiu a necessidade e o compromisso também social de desenvolver um laboratório que, em primeiro lugar, proporcionasse conhecimento aplicado aos produtores, num segundo momento, criar estratégias e condições para que os nossos alunos também pudessem exercitar, treinar e interagir com a comunidade. E o Laboratório de Agricultura de Precisão, o LAPSUL, então vem desenvolvendo desde 2010, já estamos com cinco anos, desenvolvendo projetos para entender a variabilidade e resolver o problema de variabilidade, seja ela de ordem de solo, de qualidade de solo, mas sempre primando e não perdendo de vista os altos rendimentos. O que a gente tem de ponto alto é que a gente faz pesquisa junto com o produtor. Esse tem sido um grande diferencial. A gente tem parceria com produtores, com propriedades, também parceria com algumas empresas, que nos proporcionam acesso a novas tecnologias e a gente não só testa, mas como valida essas informações. Dentro dessa perspectiva, a gente também fica muito feliz, porque hoje eu tenho lá 18 alunos de iniciação científica e quatro alunos de pós-graduação que têm interagido. E como fruto desses cinco anos já de laboratório de agricultura de precisão, a gente tem gerado informações que estão sendo aplicadas em mais de 2,5 milhões de hectares no Estado. Nós também temos gerado informações que se aplicam ao Oeste Catarinense e de dois anos para cá a gente rompeu até essa barreira, ministrando palestras e treinamentos em várias partes do Brasil. Então, isso é um pouco daquilo que nós estamos fazendo, pesquisas, usando as ferramentas da agricultura de precisão para tentar otimizar os investimentos, maximizar os resultados econômicos e, principalmente, uma coisa que a gente fala muito pouco, que é preservar o meio ambiente. Então, esse tem sido não só o conceito da agricultura de precisão como o nosso grande objetivo como laboratório. A agricultura de precisão, é importante que se diga que ela pode, no primeiro momento, nós estamos vivendo aí um momento de, de certa forma, de preocupação dos agricultores, e isso já vem de alguns anos, de melhorar a sua gestão na propriedade. O conceito da agricultura de precisão é muito mais amplo do que simplesmente fazer uma intervenção em taxa variada, colocar o fertilizante, colocar o adubo, o corretivo no lugar certo, mas também visa colocar na época certo e no momento certo. E as grandes aplicações da agricultura de precisão vão desde a parte de gestão da propriedade como um todo, nas melhorias nas qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. Hoje nós temos possibilidade de, inclusive, fazer variação de população de planta, colocar mais planta onde o solo teria condições de responder à produtividade, e também, depois, a grande possibilidade de avaliar tudo isso que a gente tem feito durante o ano, durante o ciclo da cultura, através de mapas de produtividade que permitem enxergar onde está produzindo mais, onde está produzindo menos, mapas de lucratividade, para ver onde eu estou ganhando dinheiro, onde eu estou tendo prejuízo dentro da propriedade. Enfim, é um leque. Eu diria assim que não se resume a simplesmente tecnologia embarcada, como se falou muito no passado, que a agricultura de precisão era uma onda, que era uma moda, e que se resumia basicamente ao uso de GPS, ao uso de sensores, enfim, tecnologia embarcada em máquinas. Hoje a gente, e aí entra um dos grandes compromissos do Laboratório da Agricultura de Precisão, o LAPSUL, que é formar pessoas. Hoje o maior problema, não só da agricultura de precisão, mas do agronegócio, são pessoas que entendam, pessoas dispostas a trabalhar, e pessoas realmente que ajudem o produtor a ganhar dinheiro. Eu tenho como premissa, eu sou da geração mais nova de pesquisadores, que conhecimento é para o produtor produzir, não para traça comer. Eu venho insistindo nesse conceito, porque eu acho que esse também é um dos porquê que nós estamos aqui na Expo Direto Cotajal 2015. É como uma estratégia também de conhecer a realidade de alguns produtores, de ter um feedback deles daquilo que realmente eles estão precisando nas propriedades, para isso nortear novas pesquisas. E a grande oportunidade, como eu tive isso, é proporcionar que os nossos alunos tenham um espaço a mais de formação, de estar em contato com os produtores, de estar em contato com a feira, de estar em contato com as empresas, criando oportunidades de negócio. Obrigada, então, professor, pela participação. O professor Antônio Luiz Sante, da UFSM Campos de Frederico Westphalen, que falou um pouquinho para a gente, então, sobre o LAPSU, Laboratório de Agricultura de Precisão, o trabalho que ele desenvolve em Frederico Westphalen com o curso. Obrigado, e dizer que o ano passado, em 2014, nós também desenvolvemos um workshop que trouxe 280 pessoas, e isso também é uma outra estratégia que a gente está usando para difundir o conhecimento. Cada vez mais nós tentarmos estarmos próximos do produtor. Obrigada, então, professor. A gente volta daqui a pouco com mais informações na programação da TV Campos, diretamente aqui da Expo Direto 2015.